Alô Pinho, bem de tudo, bora Guilherme, meu parceiro Bem de tudo, bora Guilherme, sãs, tamo junto Barruçando demais, vem território inimigo O meu coração só quer paz, e você vem com esse sorriso Vem desarmando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio, de novo nesse seu campo minado Esse coração da linha de tiro, algo não aguenta Com batom vermelho, vencido preto, cê me arrepenta Já tava te esquecendo, covadinho que cê tá fazendo Esse coração da linha de tiro, e você ele caia Só com esse sorriso, você já ganhou a guerra Vai, sou um todo seu Vai, sou um todo seu Bora pra Lucina, bora que sai formática, rede de sabor, tamo junto Bora, minha galera do Uber, meus caminhoneiros Divulga no paredão Corrada dele, seu maestro Tá passando demais, vem território inimigo O meu coração só quer paz, e você vem com esse sorriso Vem desarmando totalmente, bagunçando a minha mente Eu caio, de novo nesse seu campo minado Esse coração da linha de tiro, algo não aguenta Com batom vermelho, vencido preto, cê me arrepenta Já tava te esquecendo E covadinho que cê tá fazendo Esse coração da linha de tiro, e você ele caia Só com esse sorriso, você já ganhou a guerra Vai, sou um todo seu Vai, sou um todo seu Esse coração da linha de tiro, algo não aguenta Com batom vermelho, vencido preto, cê me arrepenta Já tava te esquecendo E covadinho que cê tá fazendo Esse coração da linha de tiro, e você ele caia Só com esse sorriso, você já ganhou a guerra Vai, sou um todo seu Vai, sou um todo seu Opa! Só top, cê frango e macrona Cê frango e macrona